Música Olha, boa tarde primeiramente, né? Então nós estávamos conversando sobre isso com o Moacir Falar que o Márcio estava aqui o ano passado, né? E conhece praticamente 70% do elenco E do outro lado o Moacir também Estava ano passado no Linense e conhece praticamente 70, 60, se não mudou muito do elenco Então vai ser aquele jogo 50-50 Eu acho que nós vamos para lá para ganhar o jogo, para conquistar os três pontos Mas vai ser um grande jogo contra o Linense O Márcio conhece o Botafogo e o Moacir conhece o Linense Então tem tudo para ser uma grande partida Por isso que a televisão quer filmar, mudou o jogo para sexta-feira para filmar Porque tenho certeza que vai ser um grande espetáculo Olha, eu acho um pouco, sinceramente, que é uma pressão exagerada Porque se você for analisar friamente Do jeito que nós estávamos nessa rodada do ano passado Nós estávamos mortos, fi Mortos Nós estávamos brigando pelo rebaixamento Hoje nós estamos classificando, cara Estamos classificando, é tudo que todo mundo queria É tudo que todo mundo queria Entendeu? E parece que Ah, tem que ser, tem que ser desse jeito Calma, as coisas vão acontecer Nós vamos ganhar o jogo fora de casa Vai chegar a hora de ganhar Ah, foi ruim o jogo, o resultado do Santo André Lógico, pelas circunstâncias de estar com um jogador a mais Podia ganhar, mas não foi ruim Depois aí com o resultado do São Bernardo Acabou não sendo ruim o empate Pior foi se não tivesse trazido nada de lá O Santo André com certeza vai arrancar ponto de alguém lá Mas pode ter certeza, assim como o São Bento Quando nós empatamos contra o São Bento Falou que foi uma merda Ter empatado com o São Bento Aí, o São Bento foi e ganhou Quase estava classificando Rodada passada, você não perde Já estava com 10 pontos, se eu não me engano Se ganha o jogo É assim, o Paulista é assim, cara Um ponto que você ganha Faz toda a diferença Toda a diferença, pode ter certeza Agora nós estamos aí Dois pontos na frente do Do São Bernardo São Bernardo está com nove Estamos com dois pontos Do Coisa, três pontos Do Ituano Se o Ituano ganha aí Nós continuamos em segundo Entendeu? Então, se nós perdêssemos Ia estar dois pontos Se o Ituano ganhasse Ia passar nós já Então, acho que um ponto fora de casa Dependendo das circunstâncias do jogo É muito bom É muito bom Lógico que nós podíamos ter ganho Mas eu peço calma a vocês Vocês da imprensa Vocês torcedores A todos A nossa vitória fora de casa Vai acontecer Se não acontecer agora Eu tenho certeza Que vai ser contra o Corinthians Eu prefiro perder todos os jogos Fora de casa E chegar no jogo Contra o Corinthians E ganhar deles A Itaquera Eu prefiro Quem que aí não prefere? Tenho certeza Que todos preferem isso Então as coisas vão acontecer Tem que ter calma, cara Eu falo mais uma vez No ano passado Nós estávamos na zona De rebaixamento Escapamos no último jogo, cara Nós estávamos mortos Não tinha mais solução Aí Foi acontecer Então, calma Nós estamos classificando Eu tenho certeza Que nós vamos chegar Porque o grupo está focado A comissão está focada A diretoria focada Os torcedores Entusiasmado Então as coisas vão acontecer Valeu? Lógico Sempre onde tiver A Bíblia fala Que quanto mais se é dado Mais será cobrado Lógico O Botafogo Foi um investimento muito alto Esse ano Para o Campeonato Paulista E fez certo Tinha que investir mesmo O Paulista Esse ano está sendo Um campeonato Onde só estão os melhores Poucos jogos Um campeonato muito rápido Então você não pode vacilar O Botafogo Fez um planejamento Muito bom Montou uma grande equipe Mas Eu lembro Quando o Real Madrid Montou os Galácticos Não ganharam nada E aí O que adianta Montar uma super equipe E não ganhar nada Entendeu? O ano passado Nós estávamos juntos No Paulistão Falaram que ia dar Tudo certo Porque manteve Praticamente a base toda De 2015 O time que foi campeão Já estava entrosado Vamos fazer um grande Paulista Na Série C Vamos subir com certeza As coisas não foram assim Então Cada campeonato É uma coisa Entendeu? Nós estamos No caminho certo Eu acho que o Botafogo Está no caminho certo As coisas do jeito Que estão caminhando Está no caminho certo O ano passado Eu volto a falar Nós estávamos desesperados Hoje nós estamos tranquilos Jogando tranquilo Indo lá para a Lins Para jogar tranquilo Fazer um grande futebol Quem sabe ganhar lá E já Pô Entendeu? Ficar a dois pontos Da classificação Porque eu acho que Que seis Sete pontos Classifica Entendeu? Então O Botafogo Está no caminho certo E montou uma grande equipe Montou uma grande equipe Para bater de igual para igual Quando classificar com o Corinthians E aí E aí E aí